Olá pessoal, é com imenso prazer que eu venho hoje apresentar o nosso periódico Estudo de Psicologia Campinas. Eu sou Solange Mugliavexel, eu sou editora-chefe do nosso periódico aqui, Estudo de Psicologia Campinas, e sou também professora da pós-graduação em Psicologia da PUC Campinas. O nosso periódico está centrado no programa de pós-graduação de Psicologia da PUC Campinas. Temos também o apoio de várias entidades nacionais, por exemplo, o CNPq. Temos tido apoio do CNPq e mais recentemente apoio nos editais da Ampep. Existimos desde 1983, então a nossa publicação tem sido feita de modo sistemático. Temos alcançado também um grande impacto em nível internacional e nacional, em termos de escopo, pode ser visto o nosso impacto. E também temos alcançado também o corpo editorial, temos o corpo editorial nacional e também internacional de grande nível. Em termos nacionais, nós temos professores, fazem parte aqui da pós-graduação em Psicologia, mas gostaria de ressaltar alguns nomes, como por exemplo a professora Vera Trevisan, a professora Vera Cury, Raquel Guso, Tânia Granato, Tatiana Nacano, Sônia Fiorin, João Messias, somente para citar alguns nomes. E também temos em nível internacional várias outras pessoas, como o professor Leandro de Almeida, de Portugal. Nós temos a professora Norma Contini, da Argentina, Sheila Blume, do Peru, somente para citar alguns nomes. É importante ressaltar o seguinte, a nossa revista não tem uma linha definida, preferida de linha abordagem teórica. Nós aceitamos vários tipos de artigos em Psicologia, vários tipos de metodologia, tanto empírico quanto teórico. Os artigos devem ser publicados em inglês, apesar de poderem também ser submetidos em português. Mas para ter maior impacto, nós pedimos que os artigos depois sejam traduzidos para o inglês. A nossa preocupação em trazer a psicologia e seu impacto social, demonstrar como a psicologia pode contribuir para os problemas sociais do Brasil, também tem sido uma grande preocupação. Só para citar, dentro de um pouco estaremos com um número especial sobre o coronavírus. Quer dizer, como a psicologia pode influenciar, pode contribuir para a reflexão dos problemas do coronavírus. Então, nós temos assim um grande, temos pensado na nossa contribuição. E é importante também ressaltar que a nossa revista também, ela tem uma publicação constante. E nós temos uma equipe dentro aqui, um centro de editoração, chefiado por bibliotecária, a Cristina Matoso. Ela tem uma equipe que trabalha com ela de maneira muito eficiente. Então, os editores, os autores, têm tido um fluxo bastante rápido entre as suas mensagens, os seus artigos. E isso é importante ressaltar a eficiência do nosso trabalho. Nessa semana, nós vamos desenvolver, nós vamos apresentar alguns dos nossos artigos mais recentes. como, por exemplo, tratando de problemas sociais, como o caminhoneiro. Isso é um dos problemas que nós tivemos aqui no país. A questão do uso excessivo de celular pelos jovens, é outro tema que nós vamos estar abordando. A questão da motivação na sala de aula, o papel do professor. Como as competências emocionais podem ser desenvolvidas na escola, por exemplo. Também vamos trazer o papel do gênero, o papel do gênero na produtividade científica. Então, estaremos falando também sobre isso. Então, alguns dos trabalhos que estaremos selecionando para apresentar agora. Nós temos, assim, uma ampla quantidade de trabalhos que gostaríamos de convidar a você para conhecer. Então, novamente, obrigado por participar dessa revista. Espero que vocês desfrutem aqui de ver os nossos trabalhos, um pouquinho dos nossos trabalhos e que depois possam estar olhando o nosso periódico na página aqui da Cielo. Obrigada.